Como é que é maldinha? Seja muito bem-vindos de volta ao canal e a mais um episódio de Eurotrack Simulator 2 Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que tenham gostado do episódio 100 Comprei 3 camiões, 3 Hoje vamos fazer mais uma viagem, portanto fica aí, acompanha até ao fim Subscreva o canal caso não sejas subscrito, pera e não perder nenhum episódio Tanto de Eurotrack, tanto de outras séries que eu vou trazer E bora mal, estamos então a arrancar Hoje vamos continuar aqui com o camiões do patrão Vamos de Faro para Lisboa com motos, acho que foi uma coisa que eu nunca trouxe Vamos com uma DAF XF 105 de 460 cv Uma carga de 24 toneladas, carga fácil de transportar Bora, vamos lá arrancar Bom, maltinha, vamos então arrancar Deixem-me só ver aqui, vamos só ver aqui Ai a carga vem fechada A carga vem fechada, eu pensava que as motos vinham à vista Afinal não, afinal a carga vem fechada Bom, nem sei, se calhar tiramos já uma foto Ou tiramos ali no centro de Faro Se calhar tiramos no centro de Faro, não? Quer dizer, tu nem estás bem no centro de Faro Bom, maltadinha, está feito Já tirei aqui umas poucas de fotos Bora, vamos então arrancar Vamos com calma, como fomos no último episódio Ou pelo menos tentar, não é? Pelo menos tentar A saída é por além Ok Temos aqui o mais um atrelado duplo E agora, durante estes dias, malta Vou trazer aqui alguns episódios de Aerotrack Dentro da Portugal, Espanha Para celebrar os 100 episódios Porque foi aqui que tudo começou Foi aqui que tudo começou Nesta... em... Na DLC da Ibéria Bom, eu acho que aqui não tenho semáforos Com o caminhão bem comprido outra vez Bora, 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 bora Vamos com calminha, devagarinho Como fomos no último episódio Pá, espero que vocês tenham gostado Apesar de não ter tido multas, entre aspas, né? Tive uma multa que eu ignorei Para quem acompanhou Eu ignorei aquela multa Pá, porque achei um bocado estúpida Eles julgavam que já tinham ultrapassado o carro E afinal não Mas pronto, não faz mal Bora, vamos lá Vamos devagarinho Com calma Ah, agora não traço acidentes Eu não gosto Opa, eu também não posso trazer só acidentes, não é? Bom, entretanto Eu estive a jogar também um pouco em off Por isso é que também tenho aqui mais dinheiro Pois entretanto os meus empregados também fizeram dinheiro Se vai dar para pagar o empréstimo hoje Não sei Não sei, malta Não sei se vai dar para pagar o empréstimo hoje Se não pagar hoje Pagamos no próximo episódio Os 200 mil que eu pedi emprestado Para comprar os caminhões Bora, bora, bora Eu também podia deixar Ir pagando o empréstimo As prestações E... Olha aí, olha aí, olha aí Cuidado Podia ir pagando as prestações E podia aproveitar Eu podia comprar já a garagem de Coimbra Não sei, logo se vê Logo se vê, maltinha Logo se vê No final deste episódio Eu depois vou decidir o que é que eu vou fazer Mas pronto, malta Eu andamos só a divertir com o jogo Pá, isto é um jogo muito interessante Dá para a gente também conhecer um pouco a... Um pouco outros países E dá para praticar um pouco a condução, não é? Olha, os meus motoristas já estão a fazer dinheiro Boa Esta Orsólia Foi a última que eu contratei Bora, bora, bora Lisboa-Sines Siga Olha, mais dois mil e tal A Marianne Foi também uma das últimas que a gente contratou Malta, isto agora Agora, a partir de agora Com 13 caminhões a andar Incluindo o meu Vai ser sempre a... Vai ser sempre a ganhar dinheiro, meu Sempre a ganhar dinheiro Pá, e se eu conduzir mais devagar? Se eu conduzir mais devagar Com mais calma Ainda mais dinheiro faço, não é? É isso que eu quero ver se consigo fazer É tentar conduzir mais devagar Para fazer mais dinheiro Porque Eu sei que eu ando muito depressa Se apanhar muito das multas Vai-se o lucro Vai-se todo embora, não é? Não pode ser, não é? Não pode ser Isto tem que ser conduzido com calma Tem que ser conduzido com calma Bora, 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 bora Esta dava Não se porta muito mal Eu no último episódio Eu disse para vocês deixarem ficar Nos comentários Algumas sugestões de viagens Ou viagens Ou trazer Ou tipo Trazer um caminhão Traz o caminhão X Ou o caminhão Y Se não deixaram Pá, deixa eu ficar neste aqui Ok É sempre importante Ou faz a viagem Daqui até ali Por exemplo Uma das zonas que eu quero também ir E passar mais um pouco É em Inglaterra Não passámos lá assim muitos episódios Quero também lá dar depois também uma passagem Vou continuar depois em França, Alemanha E depois então se calhar um pouco também de Inglaterra Conduzir ao contrário, não é? Bom, entretanto Estás aqui Estás a ocupar a autostrada toda Mas pronto Bom, a Ruth também já fez mais 4 mil e tal Já subiu de nível também Bom, se calhar vamos passar ali para a faixa da direita O que é que vocês acham, malta? Bom, vem ali É um carro branco atrás Já não vai dar Já não vai dar Vamos tentar ir aqui para já Aí o carro branco já ficou para trás O carro branco já ficou para trás Bora Boa Pá, assim já não vais trovar tanto ao trânsito Não é? Vais aqui na tua faixa Na faixa da direita Descansadinho Já não vais trovar ao trânsito Área de serviço de Almodóvar Bom, malta Em relação ao canal Esta semana O que é que eu vamos fazer? Vou continuar com o Eurotrack Vou trazer mais alguns episódios do Eurotrack Vou trazer também Continuar a trazer também FIFA 22 E... Far Cry, malta Far Cry Não sei se vou continuar a trazer Não sei se vou continuar a trazer Porque não está a funcionar muito bem episódios Eu já Já larguei outras séries Com menos Com mais Aliás Com mais visualizações Do que está a ter Far Cry Portanto, não sei Não sei Vou deixar passar mais uns dias E logo se vê Pá, entretanto Entretanto Eu quero trazer um vídeo Do... Do upgrade Que eu vou dar No meu PC De edição Ok? Já tenho aqui uma data de peças Vou fazer um... Um vídeo de unboxing Vamos ver se fica depois Em condições Para trazer para o canal Espero que sim Pá, espero que se eu trouxer Que vocês gostem Um vídeo um pouco diferente Mas Que também vai ajudar Se calhar algum de vocês Se quiser fazer upgrades no PC E assim vai ajudar Acho eu Bom, entretanto Já vais Em excesso de velocidade Não é? Não há necessidade Bom, vamos marcar aqui O curso de controle nos 80 E vamos descansadinhos Uma das coisas Que eu gosto muito de fazer É mexer em computadores É montar e desmontar Montar e desmontar Já são há alguns anos Que eu aprendi Por minha conta própria A mexer em computadores Comecei por trocar umas memórias Depois comecei por trocar uns discos E por aí vai, não é? Um gajo vai começando a mexer E vai começando a aprender E então quero ver Se gravo então Esse vídeo para vocês Eu já tenho aqui As peças todas É só fazer o unboxing Montar tudo Instalar Windows Instalar programas de edição Tudo direitinho E depois trazer para vocês Bom Bora, bora, bora Vamos lá Malta, veja Esta saída aqui Esta saída aqui Acho que é que vai estar aberta Agora futuramente Porque o Aerotruck vai sofrer duas atualizações Duas estradas novas Uma vai ser que Vai ligar Beja A Espanha Mais ou menos ali À zona de Sevilha E depois Vai ter uma estrada Acima de Madrid Também nova Quando tiver Essas estradas Estiverem Eu depois também vou trazer Como é óbvio Vou trazer aqui para o canal Para vocês conhecerem A estrada Bom, entretanto Ah, neta Mais 1400 paus Malta, já estou com 152 mil Se calhar Não sei se vai dar Não vai dar para pagar um empréstimo No final deste episódio Mas pronto Ui, ui, calma Confusão Ah, meu Já me obrigaram a parar Hã? Ah, foram pagas parcelas do empréstimo Malta, agora assustei-me É que a cena Aquele som da multa É igual quando a gente paga um empréstimo Ou quando paga uma portagem Ou quando paga o combustível E agora fiquei um bocado assustado Queres ver que eu já bati Bom, normalmente A cena das multas Não vai ficar no ecrã Como não ficou no último episódio Pá, se não haver multas Não vale a pena estar com Estar a trazer Não é? Estar a pôr lá a cena das multas Ah, mas se vocês quiserem deixar no chat A quantidade de multas Que acham que eu vou apanhar Pá, podem colocar Eu não me importo Mas acho que não vou apanhar nada Acho eu Da maneira que eu estou a conduzir agora Não Devagarinho Bora Por isso controle nos 80 Aqui temos a saída para Évora Ao fim e ao cabo A gente conduz igual Perde-se mais 2, 3 minutos de vídeo Mas Opa, é pouco dinheiro Pouco dinheiro Malta, pouco dinheiro Porque eu era O patrão É o gajo Que devia dar o exemplo E não É o que dá mais prejuízo Dentro da empresa O patrão é o que dá mais prejuízo Dentro da empresa Não pode ser, não é? Não pode ser, malta O patrão tem que dar o exemplo Pá, não pode dar prejuízo Não pode ser, sim, sim, sim Não, mas afinal O meu patrão Só dá prejuízo Também vou dar prejuízo Quer lá saber Depois o gajo não pode reclamar Não é? Acho eu Bora, 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 bora Malta, vai dar bosta É que ir as portagens Tem que dar sempre bosta Sempre O gajo vinha dali Ele tinha que Bem, ele vem Ele vem da direita Mas eu não ia parar ali Para o gajo passar, meu O gajo já tinha que parar Estas multas aqui É que são completamente estúpidas Mas pronto A inteligência do jogo Não dá para mais, não é? Não sei Posso estar errado Se calhar eu é que tinha que parar ali Se calhar eu é que tinha que parar Mas pronto Bora, vamos continuar Vamos passar outra vez Na ponte 25 de Abril, malta Já lá passamos Leve vezes Mas eu gosto muito de passar lá É, onde as cenas onde eu gosto mais de passar É lá Olha os gajos, meu Olha os gajos, malta Olha os gajos aqui A fazer a operação stop, ó Filhos da mãe, pá Viam estar lá atrás Mas era a controlar o trânsito das portagens Não era aqui A passar multas Bom, malta, entretanto Mas duvido que consiga Eu tenho pouca visualização Duvido que consiga Mas se comprasse Se eu comprasse o Age of Empires 4, malta Vocês gostavam de ver no canal Deixem aí embaixo nos comentários Um jogo de estratégia É um jogo de estratégia Um jogo bastante interessante Eu gosto bastante Se vocês quiserem ver Age of Empires no canal Malta Deixem aí Deixem aí Que eu depois Tento trazer Ou em série Talvez não dê para fazer Mas em Mas em live Talvez em live Porque em episódios Não sei se dá para fazer Mas Em live Dá para fazer na boa É um jogo que se faz muito bem em live Portanto Se quiserem Malta Deixem aí Deixem aí Deixem aí Deixem aí Deixem aí Entretanto Na semana passada Na quinta-feira Julgo eu Tivemos o evento da Playstation, State of Play, eu não sei o que é que vocês acharam, mas eu não achei nada de especial dos jogos que foram mostrados. Talvez o único foi o Freddy Nights at FNAF, vocês sabem qual é, eu não sei bem o nome, mas é aquele jogo de terror, do Freddy's, bora, bora, vamos por aqui, são com aqueles bonecos muito amarrados, acho que é o único jogo que se pode aproveitar, há aí um lado qualquer de corridas, talvez também seja fixo para trazer para o canal, de resto, não vem assim mais nada especial, bom, estamos a passar no ponto 25 de abril, Malta, novamente, novamente, falta-nos uma hora para chegar ao destino, e agora estas viagens, Malta, talvez venha a trazer as viagens mais completas, mas, pá, depende de se tiver muitos momentos mortos ou não, hoje como não está a ter assim muitos momentos mortos, estou a falar para caraças, não é, estou a falar pelos cotovelos, vai ficar se calhar mais completo, não sei. Bom, entretanto, já vais outra vez a encher-se de velocidade, não é, tu esqueces, metes o pé no acelerador e siga, não é. Bom, obras? Bom, este caso da Fora de Trânsito não se vai meter para não, ah, malta, isto não são obras? Ah, estamos a esperar aí, eu vou por aqui, pela Avenida do Ceuta, até e depois dou a volta aonde. Malta, imaginem que eu ia por ali, certo? Ah, tinha que dar a volta aqui em baixo. Ah, eu não vou dar a volta, meu, eu não vou dar a volta. Vocês já sabem, não é, eu não vou dar a volta, eu vou ultrapassar aqui. Olha, 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 olha! Malta, vocês viram mesmo que eu? Eu acho que o jogo pensou assim, bom, tu queres passar aqui, aqui já não passas. Eia, meu! Olha o gajo a fazer gestos além! Oh, malta, esta cena aqui é uma cena marada, meu! Bom, vou ter que ir por aqui, não é? Não vou ter outra hipótese, não vou ter outra hipótese. Só que agora, agora, eu não sei se eu vou ter espaço para passar. Oi, estão? Ah, talvez. Bora, vamos ter que ir por ali, não é? Já que a ambulância foi para além, onde é que está a cabine do caminhão? Não está! Alma, meu! Bora! Vamos ter que dar a volta, não é? Vamos ter que dar a volta aqui por baixo. Não vou ter outra hipótese. Vocês viram, não é? A porra da ambulância puxou tudo para lá. Ainda bem que isto aconteceu antes de eu passar. Olhem se isto acontecia depois, quando eu estivesse a passar. Era dando do caminhão. Meu Deus! Malta, ainda bem que isto ficou gravado. Ainda bem que isto ficou gravado. Bora, 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 bora. Ah, uma coisa que eu também posso fazer aqui é passar a alguns sítios que onde eu passei. Tipo, irmos outra vez à Islândia. Fazemos lá mais uma viagem pela Islândia, malta. O que é que vocês acham? Capaz de não ser má ideia. Fazemos mais uma viagem pela Islândia? Com o caminhão do patrão? A ver se corre bem. Bora, 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 bora. Temos que dar aqui a volta, não é? Na Avenida de Ceuta. Não sei se aqui é a Avenida de Ceuta, mas pronto. Quem for de Lisboa, de certeza que me vai corrigir. Aqui acho que é a zona de Alcântara. Não tem nada a ver com a Avenida de Ceuta. Calma. Não vou passar, não vou passar no amarelo, malta. E depois ia ficar, ia ficar vermelho. Não. Bora, 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 bora. Já abriu. Vais me deixar passar? Ah. Acho bem. Acho bem, meu. Que eu sou comprido. Ah, malta. Que cena, meu. Que volta que eu tive que dar por causa daquela porcaria daquela ambulância, pá. Só a mim, não é? Só a mim é que me acontece destas cenas. Bora. Claro que eles também estavam ali a cortar o trânsito porque a malta tinha por onde ir. Porque senão não podiam estar ali, como é óbvio, não é? O jogo não ia dar spawn ali daquilo se não tivesse uma alternativa para a malta continuar a viagem, não é? Eu não ia voltar para trás para ir apanhar a ponte... A ponte baixo da gama, não é? Como é óbvio. Aí está, malta. Vamos a passar novamente aqui também. Aqui na... No Acredito das Águas Livres. É a primeira vez que passei aqui e nem me lembrei do nome. Mas agora já não me esqueço. É Acredito das Águas Livres. Eu não sei se está bem... Não sei se está bem colocado. Agora também não tenho a certeza. Mas pronto, bora. Vamos lá. Estamos quase a chegar, malta. Falta uns 35 km para chegarmos ao nosso destino. Viagem bem tranquila. À exceção daquela multa e à exceção deste problema aqui atrás. Que não teve influência nenhuma na minha condução. Não tive multa, não tive acidente. Mas pronto. Tive só que fazer um pequeno desvio. Bora, 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 bora. Espero que vocês estejam a gostar de eu estar a trazer algumas viagens com o caminhão do patrão. Olha os gajos, olha os gajos. Isto também vai fazer com que eu ganhe mais dinheiro, não é? Quer dizer, eu ganho mais dinheiro. Eu se andar com o meu caminhão, se andar assim devagar, também ganho dinheiro, não é? Tenho que andar devagar. Respeitar os limites e tal. Ter atenção ao trânsito. É nas portagens é que eu não consigo, não consigo fazer as coisas como deve ser, não há hipótese. Não sei se a culpa é minha, se a culpa é dos gajos. Bora, 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 bora. Aí está, a Via Longa. Vamos passar aqui ao pé do stand da Scania. Bora, não vem ninguém na rotunda. Segue. Isso. Bem, está a correr bem, malta, está a correr bem. Bom, entretanto já estou com 167 mil, mas não vai chegar, não vai chegar para pagar o empréstimo hoje. O que eu se calhar posso fazer no próximo episódio é, em vez de pagar o empréstimo, comprar então mais uma, mais, comprar a garagem de Coimbra e comprar depois já o primeiro caminhão para lá pôr. Não sei, eu dependo do dinheiro que tiver, entretanto. Não é? Logo se vê o dinheiro que tiver. Bem, bora. Aí, este travão, malta, este travão é que está completamente desconfigurado, meu. Bom, deixamos passar o caminhão, não é? É melhor. Deixamos passar este caminhão. E agora, vamos lá ver se eu ainda vou ter espaço para poder entrar. Bom, está. Vamos lá ver onde é que é para estacionar isto. Ah, este está ali de frente. Bora. Bom, ali atrás do portão já passou. O que é que vai acontecer, malta? Eu provavelmente vou ter que comprar outro volante, porque este... Não sei se é problema do volante, se é o jogo que atualizou e está a demorar mais a travar, não sei. Está feito. Olha, logo à primeira. Bora, vamos lá descarregar. E está feito, malta. Mais uma viagemzinha aqui no canal de Aerotrack. Bom, mais de 18 mil de dinheiro. Mais 538 de experiência. Estou quase no nível 31. Bom, em termos de dinheiro, ficámos com 185 mil. Deixem-me ver aqui. Acho que as garagens são 180 mil. É, 180 mil. A garagem de Coimbra. É, se calhar para o próximo episódio, malta. Se, entretanto, tiver dinheiro para depois comprar mais outro caminhão. Compramos a garagem já de Coimbra. E compramos o primeiro caminhão para lá. E depois... E depois vamos continuar a comprar caminhões. Ainda tenho que dar upgrade nos outros caminhões, é verdade. Mas pronto, vamos depois. Maltinha, este foi mais um episódio de Aerotrack Simulator 2 no canal. Espero que vocês tenham gostado. Tive uma multa hoje apenas. Como vocês estão a ver, eu estou a conduzir um pouco mais devagar. Espero que vocês estejam a gostar. Espero que continue a acompanhar. Apesar de não ter acidentes. Mas pronto, está bem. Este jogo é para ser conduzido assim. É para ser conduzido devagar. Sem acidentes. Eu é que sou um acelerado. Agora vou tentar a conduzir um pouco mais devagar. Deixem o like, malta. Se ainda não deixaram. Subscrevam, caso não sejam subscritos. Fiquem bem. Tenham um bom resto domingo. Um grande abraço. E até ao próximo vídeo. Fui!